Graças a Deus, Gileira saiu do meu lado. Muito obrigado. Um dia vem as duas no sofá que vai dar uma boa conversa sem certas pessoas perto. Muita história. A gente quer conversar, começa um hospício do cara. É um gritando. O que que é? Só lembrando, aí tem o perfume da Kay. Mostra de novo aqui. Esse aqui compra onde, Kay? No meu site. Tá lá no meu Instagram. Pucetinha. Não. Desculpa. Vai lá pra mim, meu irmão. Eu vou te dar minha casa, eu vou te dar minha casa. O que? Eu quero ser contente. Eu quero ser livre e o Deus me quer ser. Então na cruz, ele deu a sua vida. Pra nos salvar e nos perdoar. Não. Ô, Pedro. Ah, cala a boca. Tudo. É, pra mim... Respeita o Elvis, o desgraçado. Então desculpa, gordo, filho da cachorra. Ah, filho de cachorra, é você. Só um segundo. Você não me chama de filho de cachorra. Tá, seu desgraçado, vagabundo. Você não fez bariado? Tá, vai, cadena é tua mãe. Cadena é tua mãe. Como você sabe? Tá bom aí, seu desgraçado. Não, não vai, não. Fica com o vagabundo. Ah, seu vagabundo. Você não fez bariado, você não fez bariado, você não fez bariado, você é bandido, tá? É, só pra ganhar um negócio do cariano lá. Fica com o e-procento de cocaína. Não, não me dá. Desce, desgraçado. Tá cheirado, né, desgraçado. Não, não tá cheirado. Não, não tá cheirado. Não, não tá cheirado. Eu nunca cheirei cocaína, desgraçado. O e-procento de cocaína. O e-procento de cocaína, né? Você tinha uma pergunta. O e-procento de cocaína. Vida, 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 vida. É que você não bate com dinheiro, é, viu? Aí. Não acorreu o dedo pra mim não. Você não aguenta nem falar, velho desgraçado. Ô, doutor, tá bom? Querido, você tá bom? Eu já vi ele dez vezes, toda vez que você vê alguém e fala ''tá bom?'' você já viu ele hoje. Já viu o senhor, né? Tá bom, doutor? É, até que... Pergunta outra, pergunta maravilhosa. Que o pessoal me faz, você pergunta. Já chupou seu gerro? Perdão. O doutor, o senhor transa ou tem medo de pegar doença? Vem cá, ô... Tem pergunta, Tom? Não, tem uma por enquanto. Tem uma rima? Também, não. É legal ter você aqui e você... É um cara que sempre traz boa contribuição aqui pro nosso programa. Tem mais perguntas? Mas chute no saco é a pior que existe. Não tem outra pior. Não existe, porque dói o corpo inteiro, dói os órgãos. Você quer morrer. Tô errado, Jefinho? Não, eu tomei um chute no saco que eu até enxerguei uma vez. Ele foi um grande jogador, um excelente joguinho, um excelente esportista. Marcava todos os melhores gols do crack do futebol. E ele marcava muito esporte e era o grande esportista, o Amaral. Foi o melhor jogador do mundo. Você sabe que ele jogava na defesa, né? Na defesa. É, porque eu marcava o treinador na defesa, né? Na defesa. E ainda arrasando no futebol e deixando todos os palmeirenses bem felizes. É, eu joguei no Palmeiras, eu joguei no Corinthians também, né? É? É. E você foi o melhor jogador de todos os tempos. Obrigado. Ganhei a bola de ouro, né? Ganhei a bola de ouro, né? E por que os palmeirenses roubavam muito nos jogos? Não, ninguém roubava não. Não? Não. Não, né? Não. Então o que vocês faziam? Ganhava os jogos. Ganhava os jogos, né? E quem era o seu técnico do Palmeiras na época? Wanderlei Luxemburgo. Wanderlei Luxemburgo, né? E também foi o melhor técnico que treinava vocês no campo, né? Sim. Treinava bastante, né? Muito. Muito, bastante. Fazia bastante esporte, né? Pra deixar todos os palmeirenses e os corintianos felizes, né? Você nunca jogou na seleção brasileira, né? Joguei já. Joguei nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, né? Em Atlanta. Em Atlanta, né? Conhece? Já ouvi falar. Estados Unidos. Estados Unidos. Em Atlanta. América. América, onde vivem americanos. É verdade. E falam inglês. Falam inglês. A gente nunca entende o que eles falam, né? Mas eles entendem o que a gente fala. Entende, né? Complicado, né? E complicado e complicado demais, né? Bastante. E muito complicado. E bastante esportista, né? Muito. Muito, né? E você foi o excelente que ganhou as medalhas das Olimpíadas. Cala a boca! Desculpa. Ah, desculpa. Isso é desculpa, cara? Você devia... Não, eu pedi desculpa. Você devia... Eu devia fechar um zíper na sua boca. Um zíper? É. Aí eu explodo. Explode mesmo. Eu vou gritar por onde? Pelos ângulos. Aí, meu calabriga. Isso. Quem que falou pro senhor? Vai lá e faz que é da hora e tal. Como que foi esse início, seu? É. Fala da vida pessoal, porque tem uma pergunta aqui do Galã do Amor. Olá. Eu sou o Galã do Amor. Mas que leva a alegria e o amor para um monte de gente. Levando o riso na casa das pessoas, você leva o amor. Carguei, hein? Perdão. Madruguinha do Brasil tem pergunta? Ô, Frota. Você tem amor que você faz? Ou você faz isso com a gente? Tem amor? E não tem amor? Mas, 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 para ser um, para ser um deputado, tem de ter amor. Esse cara parece que está com o pau na boca, Luan. Pau, 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 pau. Pega, tapeta. A tapeta gostou. Piado, por favor. Boneco de azia, gostou? Ai, Danilo, eu adorei. Muito bom. Nossa, como esse homem é fracassado. Eu tenho uma pergunta para o Toninho. Toninho, você falou que você é pagão. É verdade, então, que você paga um bom... Gostinho. Então, ó, aí eu já... Aí eu já deixo para você... Aí eu já deixo para você... Porque a sua boca abre até embaixo, o céu não vai acabar. O pessoal faz muita comida, vai pegar, lava o tender na torneira, reúne a família em volta. Tem aquele tio que saiu do boteco bêbado, já chega a meter na mão no amendoim, ali, né? Aí o pessoal divide o panetone, todo mundo põe a mão no panetone para comer. É no final do ano, né? É, no final do ano. Final do ano. É, no final do ano. Isso, isso, isso. Aliás, você quer me perguntar se isso tem bactéria? Claro. Na hora do sexo. Tem muita gente que gosta de passar língua onde não... Tem problema ou não? Bom, vou deixar a conclusão com vocês. Nós temos uma gota de saliva, tem dois bilhões de bactérias, com bem de bola. Uma gota de líquido vaginal tem 500 mil. Peraí, a saliva humana da sua boca, dois bilhões de bactérias. Dois bilhões. E a saliva da... Como que eu posso chamar? Vagina. Buceta. Não, vagina. Suco de vagina. Suco de vagina. Suco de vagina. A vagina. Como é que é? Aguardente de buceta. Por favor. Olha pra câmera e fala. Vaginópolis. A vagina. Me dê um close, por favor. Qual que é o nome, por favor? A vagina. Muito bem, então... Tem uma cerveja aqui? Que cerveja é essa? Ah, é a sua cerveja? É a minha cerveja. É Ipa com mel. Perma de galo. Boa. E essa cerveja aqui, ela é recomendada pra todo mundo? Uma hora de dez. Ela tem alguma coisa a mais que as outras cervejas não têm? Gosto de mel. Gostinho de mel. Gostinho de mel. Muito bem. Tá aqui. Onde é que compra essa cerveja? Mel de bisperão. Tem no... Ela é vendida, a maioria... Mel de bisperão. No meu estúdio. Ela tá na desgraça de Danilo. Eu tava esperando só você passar. Exista. Faz o L. Imundo. É verdade, eu acho bom... Deixa eu observar uma coisa que eu tenho... Cala a boca você, gente. Não, é tique dele, velho. É tique dele, velho. É tique. E sua avó tá solteira? A avó tá solteira. Como que chama sua avó? Neide. Dona Neide tá solteira? O Diguinho também. Diguinho tá solteiro. É, Dona Neide, tô aqui também. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Monstro está com capeta hoje. Olha aí. Mas você tá solteiro, Madruginha? Pra boca, Madruginha. Tô, tô solteirão. Tem medo dela ou é confuso? Pelo sim, pelo não, como é que fica? Machista! Dique o nome. Olha. I can't feel a celular Quando o trem parar na estação De segredo com você Na alegria do meu lar Prima, mas é verdade. Você gosta de travesti? Ah, eu amo. Madruga! Madruga! O Madruguinha do Brasil tem uma pergunta. Madruga! O senhor ainda sabe o que é isso? O quê? Curam a bujeira. É difícil de entender. Mas o senhor já sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Hélio, você se considera negro? Essa é a de fuboca nenhuma, né? Tá aí uma pergunta Tá aí uma pergunta que nunca me fizeram? É uma pergunta diferente. Uma pergunta original, uma pergunta inédita. Disso deve ser feito o bom jornalismo. Tem que se inspirar no meu amigo Igor. Muito obrigado. Peraí, mas eu queria saber o seguinte. Agora, eu gostaria de saber se você me considera negro? Eu acho um pouquinho, viu? O Aguinaldo Timóteo, ele gravou uma música do Elvis, que era do Elvis Presley. A minha terra. Cantei em português. Foi um dos maiores desafios que eu fiz até hoje. Os Verdes Campos da Minha Terra. E algum dia A minha terra É isso, é isso. Quero encontrar as mesmas coisas as mesmas coisas que deixei. Mas a música foi de rolê. Não tem Paraná, é isso. É malado. É malado. Coisa de louco. Coisa de louco. Coisa de louco. Agora falando sério, Toninho, uma pergunta sincera mesmo, sabe? Você é burro ou você tem AIDS? Não, não é isso não. O que é isso? Nenhum, nenhum. Oi? Nenhum, nenhum. Não, não, não é isso. Você é tico, esquece. Vou fazer uma pergunta sincera para você. Quando você chega e fala que Jesus te ama, porque assim, você acredita no diabo. Ué, eu sou eclésico. Eu sou eclésico. O Confuso estava um pouco... Sei o que você estava falando aqui? Ai, eu acho uma beleza bem atraente, bem saudável. Dá até para passar uma geleinha doce. Quanto você pagaria para ver as fotos dela, Confuso? Eu pagaria uns 480 mil reais. Tem isso mesmo? Caraca! Ah, bastante. Depois eu faço a foto agora, 480 mil reais, tá maluco? Faz o Pix agora, traz um celular. Eu quero no Pix, hein? Eu faço o Pix agora? Eu faço o Pix agora, se ele me der, me emprestar o celular... Não, mas tem que ser o seu. Você já cumprimentou um pobre? Escuta, é... Sempre. Eu acabei de cumprimentar uma porção agora, quando a gente sentar na cadeira. Madruguinha, tem pergunta? Tenho. Olha o seu Chiquinho. O senhor me enterrou um carro, não foi? Foi. Por que o senhor não me deu para mim? Não. Não. Não.